Os desenhos infantis estão por toda parte, ainda mais talvez nos tablets das crianças que estão nos restaurantes. Já que não pode vencê-los, junte-se a eles. Hoje nós vamos usar o Illustrator para desenhar a Peppa Pig neste tutorialzinho top. Olha só que legal. Preparado ou preparada para a gente começar... É, tá bom, vai. Eu admito esse... Na minha cabeça tinha ficado muito mais legal do que realmente ficou. Vamos começar. Para começar esse tutorial maravilhoso, aqui eu já estou com o arquivo do Illustrator no tamanho de mil por mil pixels. E eu também coloquei a Peppa Pig do ladinho aqui só para ter como referência. Se você está olhando e pensando... Ah, professor, mas eu não tenho a Peppa Pig aqui do lado do meu arquivo. Não tem problema. Aqui é só para você ir junto comigo. Então, vai fazendo junto comigo que o resultado vai ser exatamente o mesmo. Aqui é só para eu não me perder, beleza? Vamos nessa. Aqui, eu vou começar por uma bolinha. Para seguir mais ou menos o tamanho aqui, ou melhor, o tamanho não, a ideia da cabeça dela. Então, aqui se você for do lado esquerdo, você pode clicar e segurar nessa ferramenta do retângulo. E aí você tem aqui, ó, Ellipse Tool. Nesse Ellipse Tool, você pode clicar e arrastar. Conforme você arrasta, segura a tecla Shift que ele mantém as proporções. Ou seja, não fica amassado nem assim, nem assim. Então, segurou o Shift, ó. Beleza, eu fiz uma bolinha. O que eu vou fazer? O contorno aqui da Peppa Pig, por geral, né, é um contorno mais grosso. Então, o que você faz? Deixa selecionada essa bolinha. Ué, mas como é que eu seleciono a bolinha? É só você usar a ferramenta de seleção e clicar sobre ela. Aí você faz o seguinte, ó. Vem do lado esquerdo, não, esquerdo não, desculpa. Direito. Nessa opção aqui, ó, dessas linhas. E você muda esse Weight, que é a espessura da linha, para uns 12, ó. Então, a linha fica bem grossona. Acho que aqui está legal. Depois, se você não quiser, você fala, Ai, não gostei, eu quero a linha mais fina. Não tem problema, depois a gente troca isso aqui. É só para a gente seguir essa ideia. Aqui faz o seguinte, vem com essa ferramenta, que é a ferramenta de seleção. Segura a tecla Alt aqui, ó. Segura e arrasta e move a bolinha. Então, se você só clicar e arrastar, você move. Segurando Alt, você duplica para o lado. E aí, eu vou fazer o seguinte, bem aqui em cima, ó. Tem esse quadradinho, está vendo? Sim, estou vendo. Então, amassa ele um pouquinho, ó. Tipo isso aqui, mais ou menos. E se você vir bem nos cantinhos, tem esse quadradinho, está vendo? Estou vendo, professor. Então, clique e arrasta para o lado aqui, ó. Só para deixar ele levemente tombado. É como se fosse isso aqui, ó. Então, a gente está tentando criar uma segunda bolinha que vai ficar aqui. Então, o que eu faço? Eu vou pegar ela e jogar um pouquinho mais para cima, tipo isso aqui, ó. E se você for ver, mais ou menos, nós temos o mesmo formato que a gente tem aqui em cima. Faltam algumas alterações ali, né? Da cabeça da Peppa, mas é mais ou menos isso. O que você faz? Vem com a ferramenta ali, ó, de seleção, que é aquela que a gente já viu antes. Eu vou clicar e arrastar, ó, para selecionar os dois. Então, clica do lado de fora, ó, segura e arrasta. Uh! Selecionei as duas coisas. Vai do lado direito, ó. E nós temos aqui o painel de Properties, onde você tem, ó, esse Pathfinder. Clicando aqui, você une as formas. Então, as formas acabam virando uma coisa só. E o legal agora é que você pode fazer algumas modificaçõeszinhas, que é a parte que eu adoro. Vem aqui com essa ferramenta, ó, que se chama Direct Selection Tool. Ai, quem é que batiza essas ferramentas? E aí, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode clicar em alguns quadradinhos, que são os quadradinhos onde estão bem no meio dessas curvas, ó. Clicar e arrastar, tipo esse aqui, se você quiser, ó. Então, eu vou pegar esse da esquerda, eu vou jogar um pouquinho mais para baixo. Esse aqui de baixo, ó, a gente pode jogar um pouquinho mais para a direita. E aí, a gente tem um aqui em cima meio que sobrando, tá vendo? Esse aqui, ele está criando esse vinco, né? Essa divisão bem aqui no meio. Eu não quero isso. Então, você faz o seguinte, ó. Você pode vir com a ferramenta aqui. Se você clicar aqui, ó, e segurar, você tem vários. Nós temos essa opção, ó, de Delete Anchor Point Tool. Então, aí, você vai clicar bem nesse quadradinho que ficou no meio, ó, para eliminá-lo. E aqui ficou mais um, ó. Então, você pode clicar também. Eu sei que dá a impressão que alguém deu uma porrada forte na cabeça da Peppa, mas não é isso, não. Aqui, ó, a gente vai mudar algumas coisas. Então, volta com a ferramenta ali, ó. Direct Selection Tool. Eu vou clicar nesse quadradinho aqui da esquerda agora, ó. E aí, por essa bolinha em cima, você pode clicar e arrastar, ó, para mudar um pouco a forma dessa cabeça. Aqui, você pode clicar nessa daqui do pontinho ainda, ó, que é como se fosse o focinho. E aí, você pode arrastar um pouquinho por essa bolinha aqui e essa outra bolinha para ele ficar um pouquinho mais reto, ó. Aqui embaixo, a mesma coisa. Clique nesse aqui da base, ó. Puxa a bolinha um pouquinho para a esquerda e essa outra bolinha um pouquinho para a direita. Se você for ver, está bem parecido com ela. Se você ainda quiser mais modificações, talvez esse aqui em cima, ó, a gente possa puxar um pouquinho mais para cá. E aí, essa bolinha aqui que está sobrando, ó, eu vou descer um pouquinho. Essa aqui de cima, a gente pode, talvez, subir assim, ó. E essa aqui, a gente puxa. Mais ou menos isso, tá? Não precisa ser perfeito, perfeito, não, porque esse desenho da Peppa não é aquele estilo de desenho, nossa, que desenho realista. É um desenho bem cartoon, né? Bem simples, bem jogado mesmo. Então, essa é basicamente a ideia. Agora, se depois do que eu fiz aqui, você está olhando e falando, meu Deus, professor, que complicado. Talvez você deva clicar do lado direito no card e assistir o tutorial de como começar no Illustrator, porque lá tem as coisas mais básicas. Clicando ou não, este tutorial vai continuar. Aqui eu vou fazer o seguinte, vamos fazer esta sainha da Peppa. Então, aqui do lado esquerdo, ó, se você clicar e segurar na bolinha, você pode acessar, se funcionar, né? Clica aqui, agora assim, ó. Rectangle Tool, que é a primeira ferramentinha ali, ó. Aí, o que você faz? Clica e arrasta. Pode ser aqui, meio que dentro, ó, dessa parte de baixo da cabeça dela, ó. Clicou e arrastou, puxa e mais ou menos, tendo quase a mesma altura da cabeça, né? A cabeça tem isso aqui, ó. Essa altura... A cabeça não, desculpa, aqui, ó. A cabeça tem essa altura e o corpinho tem mais ou menos isso. Agora, aproveitando que você já sabe usar esta ferramenta, que é o Direct Selection Tool, clica nela. Eu vou clicar nesse quadradinho aqui da esquerda, ó, e puxar um pouquinho para o lado. Se você for puxar para o lado, de repente, descer, não é para descer. Puxa com cuidado para a esquerda. Se você, mesmo assim, estiver jogando para a esquerda, para cima e para baixo sem querer, clica e arrasta segurando a tecla Shift, ó. Aí ele trava certinho, ó. Só um pouquinho, ó, para a esquerda. E essa aqui da direita, só um pouquinho para a direita, certo? Da esquerda para a esquerda, da direita para a direita. Entendeu a ideia, né? Agora, tem uma outra ferramentinha maravilhosa, que é essa aqui, ó, que se chama Curvature Tool. Um nome maravilhoso. O que ela faz? Ela faz curvas. Então, se você clicar sobre ela e você clicar bem aqui nesta linha, só que era para ser uma seta. Agora, assim, ó, nessa linha ou nessa linha, você consegue curvá-las. Então, clicou ali, ó, clica e arrasta, ó, e puxa um pouquinho só para curvar. E essa aqui da direita também, ó. Curvou. Ui, lindo! Só que acontece o seguinte. Essa sainha não deveria ficar na frente da cabeça da Peppa, deveria ficar atrás. Então, seleciona a saia, botão da direita sobre ela, vem aqui na opção de Arrange e coloca aqui, ó, Send to Back. Esse Send to Back envia lá para trás. É, mas envia lá para trás? Como assim, professor? É que quando você trabalha com os elementos no Illustrator, é como se fossem camadas. Então, basicamente, você tem coisas, umas nas frentes da... Nossa, que difícil dizer isso. Uma na frente das outras. Então, essa é a ideia. Então, aqui a cabeça passou na frente e a sainha ficou ali para trás. Nada impede que você venha com a ferramenta ali de seleção, ó. Clica na sainha e, de repente, desce um pouquinho mais se você quiser. Porque aqui, eu acho que é mais ou menos isso, né? Essa quantidade de altura aqui é mais ou menos essa. Está mais ou menos o que a gente também tem aqui. Talvez a cabeça esteja um pouquinho maior. Mas, enfim, você já sabe como fazer essas modificações aí se você quiser. Aproveitando, vamos fazer os olhos. Mesma coisa. Vem do lado esquerdo ali, ó, na ferramenta que a gente já usou antes, que é aquele Ellipse Tool. Clique e arrasta direto na tela, segurando a tecla Shift para não fazer isso nem isso, né? Então, deixa proporcionalzinho aí, ó. Fizemos um olhinho. Aí você pode clicar bem no meio se quiser, ó, e posicionar um pouco mais para cima aqui da cabeça. Claro que a gente fez o olho, que é o globo ocular, né? Que é essa bola maior branca que todo mundo tem no olho. Só que falta a bolinha aqui dentro. Então, o que eu posso fazer aqui, ó, é vir de novo com a ferramenta e criar mais uma bolinha, segurando e arrastando. O que acontece é que essa bolinha, se você for ver, né, os elementos que a gente está fazendo, eles são elementos que têm o contorno, ou seja, essa cor em volta. Mas tem a cor branca dentro. O que eu vou fazer? Com essa bolinha que eu acabei de criar aqui, ó, eu vou vir nessa opção e clicar aqui, ó, nessa setinha para inverter. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando a cor aqui do contorno para fora e a cor do preenchimento para dentro do objeto. Lé, mas por que a gente não enxerga a cor preta aqui dentro? É porque o contorno está muito grosso. Então, seleciona aqui, ó, clica em cima do contorno e clica nesse botão de baixo, ó. Então, eu estou eliminando o contorno. Ou seja, agora, essa bolinha que eu fiz não tem mais contorno. Ela só tem a parte de dentro que é o preenchimento dela. E com a ferramenta de seleção que você já sabe que é essa aqui, hein? Você pode clicar, ó, e jogar um pouquinho para o lado. Como se a Peppa estivesse olhando para esta outra Peppa. E essa Peppa está olhando sei lá o quê. Mas essa aqui, ó, está olhando para essa. Aproveitando que nós temos um olho, vamos não perder tempo e usar este olho para criar um outro olho. Então, com a ferramenta de seleção, seleciona aqui, ó, a nossa pupila. É só clicar sobre ela. Segura o Shift e clica no globo ocular. Então, a gente seleciona os dois. Eu vou vir aqui com o botão da direita e eu vou usar essa opção chamada Grope. O atalho é Ctrl G. Ué, mas o que faz o Grope? Ele junta as coisas numa só. Então, se você clicar no olhinho, tanto na pupila quanto no globo ocular, ó, você move os dois. Então, beleza. Fiz um olhinho. O que eu vou fazer? Com a ferramenta de seleção, segura a tecla Alt e move, ó, o olhinho para ele ficar um pouquinho mais para cá. Então, nós temos o quê? Dois olhinhos. E eu estou começando a achar que a espessura desse contorno que a gente está usando aqui está muito grossa. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar aqui tanto a cabeça da Peppa, segura o Shift, seleciona o corpo e aqui do ladinho, ó, nas opções, acho que eu vou colocar uns 10 de contorno. Aqui no olho, pode usar a mesma coisa, só que aqui se você fizer isso, ó, você vai ver que talvez a gente tenha um probleminha na parte do contorno. Talvez, né? Mas como a gente colocou para não ter contorno, não aconteceu nada. Mas se der algum problema, o que você faz? Vem com a ferramenta de Direct Selection Tool e usa ela para selecionar só o globo ocular. Depois você muda ali a espessura para alguma coisa específica. No caso aqui, não aconteceu isso, mas se o seu acontecer, você já sabe como resolver. Outra coisa, às vezes você está movendo as paradas aqui e aí fica uma coisa meio chata de usar diretamente essa ferramenta. Então o que você faz? Seleciona o objeto que você quer mover e usa as setas do seu teclado aí, ó, para subir, descer e ir para a esquerda ou direita. Eu acho que aqui está legal. Eu vou só colocar um pouquinho mais para baixo. Acho que só mais ou menos isso, ó, porque eu preciso de espaço aqui depois para as orelhinhas dela. Mas por enquanto eu acho que está bom. Vamos fazer o nariz. Para fazer o nariz eu vou usar uma outra ferramenta que é essa aqui, ó, chamada Line Tool. Bastante óbvio, que é uma ferramenta que faz linhas. Aí eu vou clicar bem aqui, ó, na parte de cima do nariz e arrasta até essa parte de baixo. Usando o Curvature Tool que você já viu antes, ó, a gente clica, clica e arrasta bem na linha para dar essa curvada. E para fazer o nariz você tem algumas opções. A primeira delas, você pode de repente vir com a ferramenta aqui de bolinha mesmo, né? Clicar e arrastar e fazer as bolinhas, mas eu vou mostrar para você uma outra parada. Eu vou vir com a ferramenta aqui, ó, de Selection Tool que é a ferramenta de seleção e aí eu vou selecionar o olho. Só que quando eu seleciono o olho, certo? Eu estou selecionando tanto o globo ocular quanto a pupila porque eles são um grupo. Então se eu clicar duas vezes em cima deles, ó, você entra numa parte isolada que é a parte desse objeto. Agora sim, eu consigo selecionar só a pupila. Eu posso pressionar Ctrl C para copiar e clicando duas vezes em qualquer área vazia aqui, ó, eu volto para essa parte aqui onde a gente estava na pepa. Agora pressionando Ctrl V ele cola essa bolinha onde eu posso simplesmente posicionar aqui, ó, onde eu quiser. Tipo, acho que uma aqui segurando Alt a gente move para essa outra para cá. Se tiver meio pequeno, não sei, acho que esses buraquinhos estão meio pequenininhos. Eu posso selecionar os dois e com essa opção aqui do lado, ó, clique e arrasta segurando o Shift e deixa um pouquinho maior as bolinhas. Acho que está legal, mas se você quiser diferente você já sabe como é que muda, né? Bom, não sei você, mas eu acho que a parte mais difícil já foi. Sinceramente, eu acho que a parte mais chata era a cabeça aqui da pepa, né? Porque tinha muita modificação e tudo mais, mas eu acho que de resto está legal. Eu vou fazer o seguinte, ainda com a ferramenta aqui de bolinha, né? Ellipse 2, eu vou clicar e arrastar para criar uma bolinha bem aqui, ó. Essa bolinha, por padrão, ela ficou com essa cor preta por quê? Porque eu sei que você vai dizer nossa, professor, o que aconteceu? É que assim, ó, se você clica nesse objeto, por exemplo, sei lá, o corpo da pepa ou a cabeça dela e aí você vem e desenha uma bolinha ou um quadrado, ele vai copiar as mesmas informações. Como assim informações? As informações de preenchimento e de contorno. Então, aqui o preenchimento é branco e o contorno é preto nessa espessura específica. Por isso que ele faz isso. Agora, se de repente eu selecionar, vai, o nariz da pepa, que é essa bolinha que aqui não tem, ó, o contorno, mas só tem o preenchimento preto e aí agora eu venho e faço uma outra bolinha, ó, automaticamente ele faz ela sem o contorno com o preenchimento preto, certo? Então, o último elemento que eu seleciono é o elemento que vai dizer qual a característica vai ter o próximo objeto que eu desenhar. Eu sei que é uma daquelas coisas que vai dizer nossa, professor, que loucura! Mas eu espero que você tenha entendido essa ideia. Então, aqui com a bolinha, vou fazer uma bolinha mais ou menos aqui e com o Direct Selection Tool eu vou, sei lá, clicar nesse quadradinho aqui de cima, ó, talvez puxar ele um pouco mais pra cá. Esse aqui eu vou subir um pouco pra esquerda. Esse aqui a gente pode puxar aqui. E esse, ó, a gente meio que faz isso. Então, é uma manchinha, né? Enfim, você pode fazer... Ainda daria pra você vir aqui também, ó, e controlar nesses círculos do lado, ó, pra deixar ele mais parecido com essa manchinha. Mas, enfim, não encana com isso não, tá? É só uma manchinha no rosto aí que simboliza a bochechinha dela. Não faz uma coisa muito estranha, mas também não é pra fazer uma bolinha perfeita. Vamos fazer o bracinho. Deixa eu só aumentar ela aqui que eu acho que tá meio pequeno demais. Agora sim, ó, pra fazer o bracinho eu vou de novo com o Line 2. O que a gente faz? Eu vou clicar aqui dentro do vestidinho dela, segura e arrasta e puxa pra fora. Quando eu faço isso, você vai perceber que nós temos a linha, mas não temos o contorno, que é o que a gente quer. Por quê? Porque o último elemento que a gente selecionou era este bendito aqui, ó. Então, eu vou deletar isso aqui, vou dar uns Ctrl Z pra voltar aqui a opção antes e eu vou selecionar o corpo da Peppa e agora sim, com o Line 2, clique, arrasta e puxa um pouquinho pra fora. Se aproximando... Nossa, não tinha errado. Volta. Se aproximando. Clica aqui fora, ó. Segura e arrasta e encaixa bem nesse aqui. Vem nesse outro aqui, ó. Clica e arrasta até aqui e mais um aqui embaixo. Clica e arrasta até aqui. Se por algum acaso você está olhando e falando Professor, não estou gostando dessas pontas retas. Eu queria uma coisa curvadinha. Então, o que você pode fazer? Selecionar aqui todos esses elementos. Vai do lado direito aqui no painel de Strokes, né? E aí você clica aqui, ó. Nessa primeira opção. O que ele faz? Ele deixa arredondados os nossos contornos pra que sempre aqui no final de um contorno ele fique arredondadinho, bonitinho. Isso aí é só se você quiser. Mas eu não lembro do desenho original da Peppa se tem isso ou não tem. Mas eu vou manter assim porque eu achei mais bonitinho. Aproveitando que a gente tem isso aqui, eu vou selecionar tudo que tem no braço, pressionar Ctrl G e arrastar segurando o Alt pro lado. Com isso a gente já duplica porque é uma parada que a gente já fez várias vezes. Aqui pelo painel de Properties você tem este botão, ó. que consegue inverter horizontalmente. Então é só posicionar, pronto. Já temos outro braço senho. Pra fazer aqui o rabinho que eu acho que é tão bonitinho esse espiralzinho aqui de rabinho de porquinho. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no lado esquerdo e eu posso clicar debaixo da bolinha, ó. Eu tenho essa opção onde você clica e segura tem um monte de carinhas. A gente vai aqui, ó. Em Pencil Tool. Aí é só você clicar aqui na tela, ó. Segura e arrasta e faz um espiralzinho. Pronto. Se de repente o seu espiral ficar meio torto você pode fazer o seguinte aqui que essa ferramenta tem um pequeno esquema. Seleciona a ferramenta clica duas vezes sobre ela aqui, ó. Então selecionou clicou duas vezes, beleza? Beleza, professor! Agora abriu isso aqui, ó. Então isso aqui é um painel onde você tem a sua opção de Fidelity. Esse Fidelity basicamente é quanto mais pra esquerda mais igual o traço que você fizer vai ser. Quanto mais pra direita mais o Illustrator vai tentar suavizar o seu desenho. Então eu vou deixar o máximo de Smooth dar um OK. Nossa! Eu acabei de tomar um gole d'água aqui nesse pequeno intervalo e aí eu fui tirar a água daqui o copo da minha boca e voou água na minha cara. Meu Deus do céu! Que vergonha! Mas enfim, ainda bem que você não está me vendo. Aqui, ó. Agora é só clicar e arrastar. Pronto! A gente fez um espiral. Se mais uma vez você fala ó, não gostei, professor! Essa parte aqui, ó. Tá reta. Então você pode vir e usar essa mesma opção que a gente já fez antes. Agora, esses elementos aqui que são os braços, né? E o rabinho ele não deveria estar na frente do corpo. Então eu vou selecionar aqui, ó. Tanto esse braço segura o Shift e seleciona o rabinho segura o Shift e seleciona esse outro braço botão da direita sobre eles coloca aqui, ó Arrand Send to Back ou seja, envio lá pra trás do corpo. Legal! Estamos quase chegando no final mas eu queria fazer uma pequena observação e te dizer que se você quer dominar o Illustrator e todas as principais ferramentas sobre ele o meu curso online de Illustrator tá na descrição do vídeo aí embaixo. Clica lá! Tá bom, se você não quiser clicar também não tem problema mas depois não diz que eu não te avisei, hein? Aqui eu vou fazer as pernas pra fazer as pernas eu vou de novo ali com o Line 2 eu tô indo um pouquinho mais rápido agora porque já mostrei como é que usa as ferramentas, né? Então clica na base aqui do vestidinho, ó segura e arrasta você pode até segurar a tecla Shift, ó pra manter retinho e pra fazer o pezinho eu vou de bolinha mesmo só que pra ficar mais fácil, né? eu já vou selecionar essa manchinha aqui pra pegar as mesmas informações dela e vai com a bolinha, ó e faz uma bolinha razoável aqui essa bolinha eu vou clicar aqui com o Direct Election Tool nessa pontinha aqui da direita e eu vou puxar essa bolinha aqui, ó um pouco pra cima e essa aqui um pouquinho pra baixo porque o pezinho dela ele é não é uma bolinha exatamente, né? ele é um pouquinho maior aqui na frente meu Deus do céu que pezinho feio mas enfim aqui, ó você tem essa partezinha e aí eu vou só posicionar bem aqui, ó no cantinho na esquerda se tiver dificuldade usa setas aí, ó pra direita, pra esquerda pra cima e pra baixo pra colocar ele na posição correta seleciona os dois aqui, ó eu vou dar Ctrl G pra duplicar, ó pra agrupar e agora assim segurando Alt, ó a gente pode posicionar um pouquinho mais pra frente então temos aí a perna da esquerda e a perna da direita faltam basicamente duas coisas a primeira é a gente fazer as orelhas e a última coisa que, na verdade tem a boca também, né? eu quase me esqueci da boca não sei por que que eu não fiz a boca enfim, era pra ter feito a boca antes mas vamos nessa vai, eu vou com Line Tool também aqui, ó clique e arrasta e faz uma linha de lado a lado deixa eu só copiar aqui selecionando a cabeça, né? pegar as informações aí a gente clique e arrasta, ó fiz aqui e com Curvature Tool a gente puxa pra baixo, ó se você quiser você pode até posicionar um pouquinho mais pra cima e com aquela mesma opção lá, ó arredondar os cantos agora sim faltam só duas coisas que são as orelhas e pintar a nossa pepa vamos por partes ainda com o Line Tool é aquela ferramenta de linha, ó eu vou clicar e arrastar segurando o Shift só pra criar um tracinho aqui mesmo com o Curvature Tool eu vou clicar aqui na linha, ó e arrastar aqui pra cima até você perceber que ele esticou bastante e aí eu posso vir com o Direct Selection Tool clicando nesse quadrado de cima, ó e puxar aqui um pouquinho pra esquerda e esse outro pouquinho aqui pra direita se tiver te irritando essas partes aqui de baixo ó, pega essa linha aqui e conecta aqui, né? acho que essa explicação foi meio porcaria então clica aqui, ó bem nessa parte de baixo onde tem esse quadradinho vai aparecer essa bolinha aqui, ó onde você puxa e arrasta até o quadradinho mesma coisa do lado direito seleciona o quadradinho clica na bolinha e arrasta até lá embaixo legal acho que a orelhinha tá bacana se você quiser você ainda pode aumentar um pouco mais aqui talvez a parte de cima que eu acho que é mais esse desenho, né? e com a ferramenta de seleção posiciona aqui e no cantinho, ó gira pra ficar igual a nossa imagem de referência do lado talvez um pouquinho agora eu acho, né? vou só aumentar um pouquinho essa orelha, ó tipo isso e aí segurando o alt move essa outra pra cá e a gente pode talvez só girar um pouquinho pro lado, ó uuuh legal aqui talvez algumas proporções não estão exatamente as mesmas, né? o olho da Pepe é um pouquinho mais pra frente então a gente poderia pegar esse olho aqui talvez jogar um pouco mais pra cá, ó e esse olho talvez um pouquinho mais pra cá mas aí é com você, tá? eu não vou me atentar exatamente a isso por quê? porque você já entendeu como fazer as coisas então fazer modificações aqui é só ir com a ferramenta de seleção uma vez que a gente fez isso eu vou aproveitar tudo que a gente já tem aqui e já começar a colorir então pra isso, ó eu vou selecionar toda a Pepe você pode pressionar Ctrl A aí ele seleciona todo mundo e aproveitando que a Pepe já tem alguns contornos, né? que são cores meio rosinhas eu vou colocar essa cor rosinha aqui, ó então pra isso selecionou tudo selecionei, professor vem aqui do lado esquerdo, ó nessa opçãozinha que é o contorno clica duas vezes e eu vou usar esse código aqui, ó que é o código EB8EC5 na dúvida pausa o vídeo e coloca a mesma informação aí eu vou dar um OK aqui, ó pronto coloquei todos os contornos nesse tomzinho de rosa só tem um probleminha quando a gente faz isso é que você vai ver que ele coloca contornos em algumas partes que não deveria por exemplo aqui, ó essa manchinha então seleciona só a manchinha clica em cima aqui da opção do contorno, ó e clica nessa opção de baixo pra tirar o contorno vou fazer a mesma coisa aqui no nariz na parte aqui, ó dessas bolinhas que simbolizam a perna aqui fica um pouquinho mais difícil porque a gente tem um grupo então eu vou usar o Direct Selection Tool pra clicar em cima do pezinho segura o Shift e clica em cima do outro pezinho e agora sim a gente desativa o contorno mesma coisa na pupila, ó clica em cima segura o Shift clica em cima e tira o contorno legal, pronto contorninho bonitinho todo mundo rosinha já na saia eu vou selecionar só ela clicar aqui, ó duas vezes sobre as opções do contorno e mudar para este código que você está vendo na tela não vou dizer o código para não correr o risco de dizer alguma coisa errada simplesmente vou dar um OK aqui, ó pronto já coloquei este contorno a perninha está na frente do corpinho então seleciona as duas perninhas botão na direita RAND coloca aí, ó send to back pronto, foi para trás e a boca da Peppa também por algum motivo que eu não faço ideia é de uma cor diferente então seleciona a boquinha dela aqui do lado esquerdo clica duas vezes nas opções do contorno e coloca este código legal uma vez que a gente definiu os contornos a gente pode definir as cores ah não professor se para fazer os contornos foi toda essa dificuldade para fazer aqui a parte do preenchimento deve ser muito mais difícil não, não, não é bem facinho deixa eu só fazer uma outra coisa que está me incomodando que é mudar aqui também a cor dessa bochechinha então seleciona a bochechinha e ao invés de vir na opção do contorno porque a bochecha não tem contorno a gente vai vir aqui nessa opção clicar duas vezes e aí você muda esse mesmo código que é o código do mesmo contorno que a gente colocou lá pronto agora sim então vamos lá para pintar isso aqui eu vou pressionar CTRL A para selecionar todo mundo aqui em cima a gente vai em Object na opção de Live Paint e você pode clicar na opção aqui de Make o que ele faz? por padrão ele vai entender tudo aquilo que a gente tem aqui todos os elementos e só de você clicar em cima você pode aplicar uma cor específica mas para isso você tem que vir aqui do lado nesta ferramentinha então vamos lá você tem a bolinha depois um lápis depois essa ferramenta debaixo dessa você tem essa e aí você tem finalmente essa se você clica e segura o padrão se não me engano acho que é essa aqui Shape Builder Tool mas não é essa que a gente vai usar a gente vai nessa aqui Live Paint Bucket o que acontece? aqui você pode simplesmente clicar em cima de alguma área e automaticamente ele já aplica essa cor se você quiser mudar esta cor você pode vir aqui no painel de Color ou clicar duas vezes aqui para definir qual a cor você quer nesse caso eu vou nessa esse código aqui FFB0DF e aí a gente pode clicar aqui em cima do rosto aqui na parte do nariz aqui em cima das orelhas e nessa parte da base aqui e no meu no caso tem bem esse pedacinho aqui clica nele e por último a gente pode vir nessa parte aqui que é a cor da saia que é este código dá um ok e clica em cima ufa pronto terminamos a nossa Peppa Pig espero que você tenha gostado e se você gostou tem um outro tutorial que eu já fiz de como desenhar um unicórnio aqui no Illustrator está aparecendo aí na tela é só você clicar nele eu vou embora até mais tchau tchau tchau